É, então, eu tenho um negócio pra avisar pra vocês sobre as lives. Ah, eu não tô conseguindo conectar, fazer logins e... Eu tô tentando achar a palavra certa, peraí. É... Enfim, eu não tô conseguindo sincronizar minha conta do YouTube no OmnasharKit pra eu poder continuar fazendo as lives. E, bom... Acho que é por causa dessa nova atualização do OmnasharKit que tá acontecendo isso, eu não tô conseguindo. Tanto que quando eu vou colocar ali, fazer login com o YouTube, eu clico ali, coloco meu e-mail e tal, e não vai. Só fica conectado com o e-mail da OmnasharKit mesmo, da minha conta de lá. Então, eu decidi fazer o seguinte. Claro, vai ter live aqui quando isso arrumar. Porém, hoje eu vou fazer live. Isso eu já avisei no Twitter. Mas... Eu vou ter que fazer live somente do OmnasharKit até isso ser arrumado. Eu espero que arrumem isso rápido, porque eu não tô conseguindo, de jeito nenhum, fazer login. Já avisei lá no Twitter da OmnasharKit. Depois eu vou tentar entrar em contato com a galera de lá. Diretamente, no caso, enviar um e-mail. Mas até eu conseguir fazer login com o YouTube, e sincronizar tudo, e pra poder voltar a fazer live no YouTube, eu vou fazer live por enquanto só no OmnasharKit. Então, eu vou deixar o link aí no comentário, e também no comentário fixado, e também na descrição, a minha conta de lá. Vou deixar o link da minha conta de lá. Aí, eu... sei lá. Eu espero que vocês assistam lá. É isso. Mais ou menos isso que eu tinha que dizer. Foi por isso que não teve live ontem, e também por causa que eu tava tendo barulho aqui, em casa. Então, é isso. Falou. E, provavelmente, eu vou fazer live daqui a pouco. Agora já é que hora mesmo? Agora é sete e oito. Provavelmente, daqui a pouco eu já vou fazer. Só vou postar aqui esse vídeo, e vou me arrumar pra fazer a live. Bom, falam.